O PCP quer parar o processo de reprivatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo através da revogação do Decreto-Lei em discussão na Assembleia da República. Honório Novo disse após reunião com a Comissão de Trabalhadores que apresentou um pedido de apreciação parlamentar do processo e que será discutido até dia 13 de setembro. Estamos a lançar esta apreciação parlamentar no sentido de revogar este Decreto-Lei. Travando o processo de privatização e fazendo regressar o problema dos estaleiros do seu futuro, da garantia dos postos de trabalho, do relançamento económico e financeiro da sua atividade empresarial do zero, recuperando este ano de degradação, de desvalorização. O deputado do PCP acredita que este debate proposto para a Assembleia da República poderá congregar todos os que não acreditam que a venda da empresa seja a solução. Há deputados eleitos por Viana do Castelo que têm dito e redito, a não ser que estejam com má consciência, de que estão empenhados na defesa dos estaleiros navais, na consideração de que esses estaleiros têm um papel estratégico de referência para a indústria nacional, de que é preciso defender os 630 trabalhadores, coisas que a privatização, até nos termos em que é lançada, não garante. Recorde-se que em Conselho de Ministros já foram anunciados os quatro potenciais investidores para os estaleiros, que até finais de setembro terão que apresentar propostas vinculativas.